Atualidades Pampa, oferecimento Sicred, faça uma poupança e venha crescer com a gente e água mineral Itati. Olá, muito boa noite, estamos entrando no ar a partir de agora, uma temperatura já não tão baixa quanto a de ontem, com a atualidade Pampa. Pra todo o estado do Rio Grande do Sul, nós vamos levando as notícias, os comentários, o nosso bom humor, a nossa vontade de estar com vocês e também pra contar algumas coisas pra vocês, né? Eu quero dizer que uma das coisas mais certas que eu recebi de telespectadores nossos de ontem no programa, foi de uma telespectadora que ela disse assim, quando eu liguei o programa de vocês, a gasolina tava com preço. Aí eu fui até a cozinha pegar um copo d'água, quando eu voltei pra frente da televisão, a gasolina estava com outro preço. E assim, as pessoas estão fazendo um pouco até de graça, porque ninguém sabe mais o que fazer, com respeito ao aumento dos combustíveis. Mas a coisa mais emblemática pra mim foi ter passado hoje naquele posto de combustíveis que eu passo sempre, que tem uma gasolina com um bom preço. Não tem mais preço exposto nos postos de gasolina. depois desse eu passei numa série, não tem mais preços expostos, porque eles não sabem nunca quando vai ser, e aí fica como se diz no popular, o negócio vai ficar bangu, cada um vai cobrar também o que quiser. O governo, por sua vez, diz uma coisa, o congresso diz outra coisa, o presidente da Petrobras diz outra coisa, e nós ficamos com essas caras de tontos que nós temos aqui. Não sei se é isso que você sente, Mário Barcelos. Olha, nós desde a manhã de hoje, nós estávamos comentando a respeito disso, que a gasolina baixou hoje 1,25%, 1,25%, não sei exatamente o valor da baixa, mas isso é uma mentira, isso é uma utopia, porque não chega até os postos. Os postos permanecem com os mesmos preços, esperando amanhã uma nova alta, que deverá acontecer isso. Isso é o desgoverno desse país, esse senhor Pedro Parente, inclusive ele foi para a televisão falar a respeito disso e eu ouvi um economista defendendo ele hoje, defendendo ele, dizendo que isso é bom para o Brasil, que é bom para a Petrobras e tal, deve ser bom para o Brasil e para a Petrobras, para o povo brasileiro não é, né? Pode ser para o país que seja bom, para nós brasileiros não é, né? E o congresso está também contra o governo, né? E diz que vai impor, que vai fazer, que vai pressionar, que vai tomar medidas para zerar esse tal de imposto sobre combustíveis, sabe? Umas coisas assim que não fazem muito sentido, né? Magda, nós noticiamos ontem que haveria, ontem à noite, uma reunião. Sim. Até citamos os quatro que lá estariam participando desta reunião. Na verdade, a reunião, pelo que se teve informações, aconteceu hoje pela manhã, né? Isso, isso, isso. Não saiu onde não, eles deviam estar muito atribulados, deve ter assuntos mais importantes, que o país está parado, que as estradas todas interrompidas, que os caminhoneiros parados por todo o país, deve ter alguma coisa mais importante que eles não puderam tratar desse assunto ontem e o fizeram hoje pela manhã. Na verdade, está havendo uma queda de braço entre o ministro da Fazenda e o ministro de Minas e Energia, porque o ministro da Fazenda se falou, bem, não se pode mexer no preço, então vamos reduzir os impostos. Aí o ministro... Não, nos impostos não, né? Porque está tudo planejado, já estão as verbas destinadas, aqui não dá pra mexer. Ah, e a política dos preços? A política dos preços, vocês estão bancando que não vão mexer na política de preços. Então, na verdade, o que saiu da reunião é que não se concluiu absolutamente nada. A reunião terminou exatamente, começou sem nada desse tipo. E o Rodrigo Maia alfinetando o presidente da República justamente por isso, né? Que o presidente deve também buscar essas políticas compensatórias para que o trabalhador não seja atingido, mas fica tudo no discurso e todos eles pré-candidatos à presidência, fora o Temer, né? Que desistiu, eu gostei muito, bom que vocês já falaram sobre isso. É, e o Rodrigo Maia é candidato à presidência também. É, por isso que a gente tem que começar a ler as manifestações. Exatamente, é isso que eu disse. O Temer sentou pra trás porque não tem mais interesse nenhum em ser popular e agora o presidente da Câmara, que sempre foi, né? Serviu de sustentáculo pra ele e pra tudo que se fez, agora ele se atreve a fazer a primeira crítica ao senhor presidente. Justamente. E não só criticou, como anunciou a criação de uma comissão especial, justamente para tratar, para ver essas coisas de reduzir, piscofins, além de zerar o tal da CID, que é um, uma outra, um outro imposto, quer dizer, e nós parados, parados. E já a Aurora Alimentos, que tem sede em Santa Catarina, já avisou que parou as suas atividades pelo preço do dízio. Não tem mais, não leva mais ao produto, dela, pra lugar algum. Quem acompanha como é que trabalha essas empresas com frete pré-combinado, tu faz a contratação, então se tu queres mandar alguma coisa daqui pra lá, seja alimentos, ou seja até teus imóveis, mudança, tu faz uma contratação prévia disso, pra que isso ocorra daqui 15 dias, 20 dias. Então tu fez uma planilha de custos pra ti, pra fazer aquilo, e é surpreendido por essa elevação de custos, olha, o que subiu, os percentuais que subiram, são impossíveis. E realmente, se eles têm que parar, porque eles vão pagar pra fazer o frete. É, não, é, as indústrias dessas de alimentos, da Aurora Alimentos, vão parar a produção dos alimentos. Agora, dona Magda, como é que um país do tamanho do Brasil pode ter toda a sua economia rodoviária? Ah, mas isso é histórico, né? Sim, mas ninguém se dá conta disso, ou melhor, quer dizer, ninguém do governo, sim, todo mundo fala, fala, e todo mundo, sabe, rodovia, rodovia, pneu, gasolina, óleo, diesel, etc, e as ferrovias, e as hidrovias, nada, absolutamente nada. Um país que deveria ser cortado de norte a sul, de leste a oeste, como os Estados Unidos, qualquer cidadezinha tem uma ferrovia nos Estados Unidos que passa, não precisa de avião, não precisa de ônibus, pega a ferrovia, aliás, pega um trem maravilhoso, primeira classe, segunda classe, Portugal é assim, que é um país pequeno, por favor. O Savizerinho tá tão quietinho. Não, é que... Ele tá com lombriga. Não, eu tô gostando, eu tô gostando, sim, que eu peguei da nona. Opa, ao respeito com a nona. A nona dele, né? A nona Sinfonia de Beethoven? Sim, da dele. Ganhei o disco. Ganhei? Ganhei. Mas deixa eu falar. Ah, agora ele não gostou, agora ele não gostou. Cimenta no olho do vizinho, é, colhinho. Eu, eu tenho visto as avaliações de economistas, analistas políticos, analistas econômicos, ouviu hoje um especialista em infraestrutura, aqueles babacas que não sabem nada e dão um palpite achando que são gênios, né? Gente, eu, a gente tem de tudo um pouco nesse contexto. Vamos lá, primeiro, o grande cenário é de uma gigantesca mentira. O governo brasileiro mente descaradamente para a população, dizendo que atrelou o preço da gasolina à commodity. Ah, o preço do petróleo, porque a gasolina é o que o óleo diz, então eu vou dizer uma coisa para vocês. Seria mais ou menos como eu atrelar o preço da sopa de cebola em saquinho ao preço da cebola lá de São José do Norte. Por quê? São muitos os processos que levam ao produto final, o mecanismo é extremamente complexo, envolve tecnologias e, portanto, o custo não é um custo absoluto. Ah, é commodity? Muito bem, é commodity. Mas as commodities devem ser tratadas como tal, especialmente quando elas são produtos ligados ao desenvolvimento econômico e ao equilíbrio da balança comercial, não é o caso da gasolina. O caso da gasolina e da energia elétrica são produtos controlados, com preços controlados pelo governo, portanto, é interesse social. Aí você pega o seu Pedro Parente, que dizem que é um bom gestor, não sei porquê, porque eu nunca vi uma boa gestão em lugar nenhum. É um curso de português. Aí ele aceitou ser presidente da Petrobras com autonomia. E está preocupado em pagar dividendos para os acionistas da Petrobras. Trazer confiança à Petrobras. Como assim, cara pálida? Aí dizem que a vinculação às commodities deve ser refletida no preço. Isso é mentira. Mentira porque ontem o preço do barril de petróleo subiu e o dólar também se valorizou. No entanto, depois de uma bronca, caiu 1, não sei o que de redução. Que não vai parar na bomba. Vai parar na bomba só o aumento. Porque a gente sabe, esse é um segmento marcado pela ganância e pelo oportunismo. Então assim, não foi parar na bomba a redução e não vai parar. E o governo está dizendo que vai tirar a CID, que também não resolve coisa nenhuma, porque é um valor insignificante sobre o preço final do produto na bomba e que também não vai parar na bomba. Então começa aí a mentira. Tá, mas não foi o governo. Foi o Raul Rodrigo Maia. Segunda grande mentira. Não, mas foi um acordo. Michel Temer fez um acordo com Eunice Oliveira e com o Rodrigo Maia, que vai ser aprovado no Parlamento Brasileiro, uma medida provisória, zerando a... Não, é acabando com a CID, é zerando a alíquota temporariamente. Tá? Bom, advogados tributaristas sabem do que eu estou falando. Uma coisa é você acabar com o imposto, outra coisa é você zerar a alíquota. Você vai manter esse imposto, volta a qualquer momento. Bom, qual é a outra mentira? Ah, o governo do PT acabou com a Petrobras. Mentira? Mentira? Não acabou, não. Tanto o seu Lula quanto a dona Dilma continuaram pagando aos acionistas, pagando ganhos aos acionistas. A Petrobras, que eu saiba, não quebrou. A Petrobras foi tomada pela corrupção, mas não quebrou. O governo petista transformou a Petrobras em fonte de renda, mas não quebrou. Porque a Petrobras era muito grande. Aí, ah, preços represados. Sim, a dona Dilma represou os preços para ser reeleita. Qual é político que não represa preço? Qual? Me diz um. Um político que não represa preço antes de eleição. Pois a dona Dilma represou e depois de um ano ela foi soltando os preços. Ou seja, ninguém é tão crítico quanto o PT quanto eu sou. Mas nessa o governo está sendo canalha em atribuir ao PT essa disparada do preço da gasolina. Dizendo que os preços estavam represados. É mentira. Porque todos os anos eram pagos a bonificação, o ganho de capital aos acionistas da Petrobras. Tanto no governo Lula quanto no governo Dilma. Portanto, o governo está mentindo. Segundo, a retirada de impostos passa pela aprovação do Ministério da Fazenda. Também não vai funcionar. E eu vou dizer por quê. Porque o governo não está reduzindo imposto. O governo está deixando de ganhar. Para vocês terem uma ideia, somente de bônus, de acréscimo em direitos, em royalties, o governo ganhou 40% nos últimos meses de aumento por conta do disparado do preço da gasolina. Então, vamos parar com a mentira. O governo está tirando dinheiro da população para pagar para acionistas da Petrobras, mas acima de tudo para fazer dinheiro. Esse é o real objetivo. Tudo que se quiser diferente disso é mentira. Boa noite, bancada. Só queria deixar um beijão aos meus pais, que estão sempre sentados na frente da TV olhando vocês. Um abração a todos. Estou no Uruguai e sempre que posso vejo vocês também. Obrigada. E boa noite, Luciano Brasil. Obrigada, Luciano, por tudo. O Luciano sente também na frente da televisão junto com os pais. E aí nós temos toda a família na frente do Televão. É, exatamente. Fala, querido. Não, não. Se podemos trocar de tema... Pode, não. O tema é muito forte. Não, não, não. Depois se tivermos que voltar a ele, mas já ficou muito louco. Não, é porque hoje nós vamos casualmente passar pela... Estou bravo. Sim, mas é o Televão pela espectadora... Eu senti que irritaram o nosso ídolo maior aqui. Não, na verdade, eu quero linkar então, Gustavo, porque é importante o assunto. Porque nós teremos, já com o voto do ministro, o ministro Fraquinho, que é o relator da Lava Jato, ele abriu o voto e ainda não terminou de votar a turma. Mas aquela que poderá ser a primeira condenação de um tribunal a um processo da Lava Jato. É do deputado Nelson Melrier do PP. E tem a ver com a nossa gloriosa. Ele operou, ele era operador na distribuição de abastecimento da Petrobras. E aí eu fui ver os valores, os valores que transitaram por ali... Que ele é acusado de ter desviado 29 milhões lá na Petrobras. E ele era só um diretor da distribuidora de abastecimento. Ele não era dos mais grandões. Ele era o mais miudinho. Ele recebeu 99 repasses de 300 mil enquanto ele esteve lá, enquanto ele esteve na diretoria. E era tudo operado pelo doleiro Alberto Youssef, que entregou todo mundo, deu as provas, deu o dia, deu o como, deu o modus operandi. E eles não vão escapar disso aí. Então, faltam votar os outros três ministros. Mas o que eu venho dizendo aqui, Gustavo, era impensável, se eu volto a 10 anos atrás, nós imaginarmos que alguém que tivesse esses cargos que nós estaríamos hoje conseguindo condenar, nós estaríamos conseguindo prender essas pessoas, seria inimaginável. Eu acho que nós estamos avançando, e muito. E vou comemorar, vou aguardar os três, quatro votos que faltam, para ver se for condenado realmente. A manifestação do relator. O quadro probatório é robusto em relação ao recebimento de vantagens, contando em muitos casos com a ajuda dos filhos. Então, ele montou um esquema, ele repassava em relação aos filhos. O bucho tem até recibo de banco, tem recibo de depósito bancário. Ele vai ser condenado, não tem, não tem. Olha aqui, a gasolina baixou 25%, diz o seu Irajá. É, um litro 0,75. Um litro de gasolina tem 750 ml. Essa foi fantástica. Por que que esculhambou a piada? Essa foi, foi... O que? Ele adiantou a piada? Não, esculhambou a piada. Não, estou cercado de puxar. Não era nem minha, era do telespectador. Isso é piada do Chico. O Chico, não é do Mário? Ah, vamos começar? Não, é o Chico mesmo. É o Chico. É o Chico. Olha aqui, ó. Para de apontar esse dedo. Está na hora de Chico entrar na conversa aqui e trabalhar um pouquinho. Também acho que está vagabundado. Trabalhando, cara. Não, não está não. Está vagabundado aí. Olha aqui. Não, que nem jogador que joga sem a bola. Tem, tem. Ah, boa. O melhor jogador do mundo tem que jogar sem a bola. Tá, olha aqui. Ele ganhou uma copa. Ele ganhou uma copa. Agora vamos falar de futebol, Chico. Presta atenção aqui que eu vou passar um assunto para ti importante. Opa, desculpa. O STJ, o Conselho Nacional de Justiça, estava votando e agora no meio da tarde pediram vistas do processo. Estava 5 a 4 contra, Chico. Mas eu acho que pode ser aprovado no Brasil, sabe o que? A união estável entre 3 ou mais pessoas. Eu acho que isso é uma grande coisa, um grande avanço. Sabia que ele ia concordar com isso. É um grande avanço na sociedade brasileira, que isso é uma coisa histórica. No passado, o homem tinha duas mulheres em casa. Se ele pode sustentar, ele fode. Ah, fica. Ah, é chato. Isso é um moralista chato que não consegue nenhuma. Chicão, cuidado. Nem meia. Cuidado. Vai ter mulher com dois homens também. Mas tem um direito para os dois. Também. Magda. Magda, o assunto deles é super bom. Ele é um pouquinho mais amplo. Ele é um pouquinho mais amplo e nós vamos trazer essa discussão. Eu quero falar de um momento piegas. Nós vamos trazer essa discussão aqui. Na verdade, isso foi trazido em 2016 por uma votação no Conselho Nacional de Justiça. E aí, então, a ministra Nancy Rodrigues, naquele momento, não autorizou o registro dos cartórios. Nancy Andrigue. Nancy Andrigue, obrigado. Não permitiu o registro dos cartórios ainda porque queria que fosse avaliado o mérito disso aí. Foi para o relator, o relator João Noronha, ministro do Supremo, mas é corregidor, é ministro corregidor. Ele votou contra e aí pediu-se vistas e o processo ficou parado até hoje, quando iniciou a votação, que o Gustavo já nos adianta. São 15 ministros, está 5 a 4. Nós teremos o desiderato agora, se pediram vistas, parou de novo, né? Mas o que eu queria chamar a atenção, que é, o Gustavo, exatamente o que tem na UTC, são as três que estão fazendo um trabalho, outra. São as três que estão falando. Vamos lá, vamos objetivar. Um homem e duas mulheres, era um registro que está aguardando o julgamento. Três mulheres e dois homens, é o segundo processo que aguarda o julgamento. Esse é a suruba. E o, ai, e o terceiro, que é o pedido de reunião, de união estável de três mulheres. São os três casos que aguardam decisão para poderem, então, serem registrados. Com a palavra bancada que está. A bancada está extasiada. Não, não é piada. Muito em breve nós teremos união estável entre um homem, um cavalo, entre um cachorro. Já temos, querido. Já temos. Eu tive hoje um momento piegas. Já temos. Tive um momento piegas, fui assistir um filme rapidamente, um filmezinho. Vamos fazer alguma coisa rapidamente? É, o filmezinho, o filmezinho, o Fábio Brinho. Parou, respeito com o colega. É, um amor para recordar, é baseado no livro do Nicholas Sparks, que é o maior vendedor de livros dos Estados Unidos. Esse homem chegou a ter quatro livros entre os dez mais lidos nos Estados Unidos. Ele só fala de amor e de sofrimento afetivo. É uma coisa impressionante o que esse Nicholas Sparks, ele faz, ele mata as pessoas, ele faz a pessoa chorar de amor. A Mandy Moore, uma menina lindíssima, a Mandy Moore, não, não tinha nenhum chifre nesse aí, né? O senhor queria colocar chifre, mas o senhor não conseguiu. Não, 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 continua. Então, a Mandy Moore, que na época tinha uns 17 anos, 16 anos, lindíssima. Se você gosta de chorar por amor, né? E eu estou dizendo que isso é um filme piegas, mas é um piegas que vale a pena ver, porque ele começa a falar dos amores entre um homem e uma mulher, não agora três, quatro mulheres, cinco homens, dez homens, não sei o que, tudo bem, mas entre um homem... Essa cagaia já é tu que está fazendo, mas aqui no máximo não dá para dar três. No máximo saiu a criança aberta... Mas o Chicão disse quantas mulheres o cara puder sustentar. Cara, tem gente que pode sustentar dez, tem gente que não pode sustentar nenhuma, nem meia. Mas é sustentar no sentido bíblico da palavra ou financeiramente? Financeiramente. Ah, tá bom. Financeiramente. É hermenêutico, né? É, a interpretação do texto. Mas eu só quero encerrar, o Nicholas Spock, esse cidadão, ele era um modesto, escrevia ali os seus livros e tal, até que um dia ele consegue que um editor americano leia um dos seus livros, porque todo mundo escreve livros, quer que o editor leia para pedir um adiantamento. Aí ele achou que o adiantamento seria de 30 mil dólares, 30 mil dólares, que é o que ele precisava para se manter. Aí liga o agente dele, porque lá todo mundo tem empresário nos Estados Unidos, ele disse, olha, eu vim agora do editor e eu estou com um cheque de um milhão de dólares. O homem gostou tanto do livro que já encomendou mais três, já ele está dando um milhão de dólares adiantado. Quer dizer, a visão do empresário, do editor americano, foi tão grande em cima do Nicholas Spock, que ele começa a escrever e os livros dele são absolutamente sucesso dentro dos Estados Unidos. Nicholas Spock, um amor para recordar. Se você puder assistir esse filme, é de 2001, você vai gostar muito. Magda, eu não quero deixar de me posicionar, porque eu não gosto de não concluir sobre aquelas afirmativas que fiz. Eu só quero dizer que sobre esse assunto, eu quero dizer o seguinte, está se discutindo se vai fazer o registro, o registro é da união estável, tá? Eu acho o seguinte, um conceito religioso e um conceito afetivo é uma coisa. A união estável, ela veio para regular a questão patrimonial das pessoas. Então, se as pessoas vão viver em comunidade, como brincou o Gustavo, se é suruva, isso não me interessa, cada um vive como quiser. Eu acho que tem que abrigar, sim, temos que registrar pessoas, seja de um casamento, de dois, de três, para que regule a sua situação civil. O que não tem nada a ver com casar aí na igreja, conceitos religiosos. Estou falando que estou concluindo que sou pelo registro, sim, dessas reuniões com mais pessoas. Quero te perguntar uma dúvida minha que pode ser de vários telespectadores. O cara é casado, ele tem uma união estável, certo? Com uma mulher. Mas ele tem uma amante. Configura-se uma segunda união estável? Não. Que não mora com ele. Só quem mora com ele, que é união estável? Essa é a pergunta. Olha, olha, o que tem se visto aí? Não sei se o Gustavo tem alguma decisão recente. Tem várias decisões, tem um juiz de Goiânia que botou a amante no inventário, né? Verdade. Mas botou dedo de casa. Não, botou dedo no inventário. Porque a notícia é conflitante. Não, não. Porque a notícia é conflitante. O juiz botou ela como herdeira. Tá, deixa eu... Porque a notícia... Deixa eu entender também, porque agora vocês estão fazendo... O Chicão está pelo... Porque para o Chicão, a união estável entre duas, três, quatro, cinco pessoas... O Chicão acha que tem que morar junto. Eu acho. Não quer dizer que... Não, não precisa. É por isso que eu estou dizendo a coisa, está ficando confusa. É que a gente está misturando quatro assuntos, todo mundo tem duas, três, dez... Por isso que eu estou... Porque eu parei para vocês se organizarem. A jurisprudência começou e ela evoluiu. Antigamente exigia tempo de... Até mais remotamente exigia até filho. Depois que morasse junto, hoje em dia isso desapareceu. O conceito moderno de união estável é amigão. Então, se tu pegou de mãozinha e começou a apresentar na sociedade como tua mulher, ela pode morar na casa dela, não que é automática. Não, não é automática. Tu tem que provar uma série de coisas. Não é assim. Ela está muito perto de demonstrar, se ela está há dois, três anos contigo, uma união estável. Divide coisas com a pessoa. Agora, a mulher mora lá em Carnoas. Eu moro aqui. É o Estado. Então, eu posso ter uma em Carnoas. Mas esse é o teu raciocínio como CPF, como cidadão. Agora, o que é que é... Os juízes têm entendido... Para aí, Chiquão. Para aí, para aí. Para aí. Eu não vou dizer o que eu acho, o que eu penso. Estou dizendo o que está acontecendo. Os juízes entendem que a constituição de um núcleo familiar induz ao reconhecimento de uma união estável. Ainda é muito frágil esse limite. Existe reconhecimento de união estável em tetos separados. Em outros casos, o juiz fundamenta na sua negativa, no seu indeferimento, exatamente a falta do ânimos para a constituição de um núcleo familiar. É muito subjetivo. É de caso a caso. Agora, em relação a esse negócio de união estável com duas, três, quatro pessoas, eu sou absolutamente contra. E não é preconceito, não. A gente já vive uma bagunça jurídica com a união estável ainda mal reconhecida e dentro de limites frágeis. Imagina com três, quatro, cinco pessoas. Olha a escolha na ação que vai virar. Eu brinquei, mas daqui a pouco vão pedir união estável com um cavalo, com um cachorro, com um gato, com um crocodilo, com uma cova, com uma periquita, com uma perereca. Sei lá, vão dar um jeito. Então, cuida das tuas periquitas. Mas não sei por que tu me disse que eu sou CPF pensando assim. Não, brincando. Não, não, tu tá pensando... Não, querido. É que CPF pra ti é ofensivo. Pra mim não é ofensivo. Tu estás pensando como um cidadão. E juridicamente isso não é não. CPF não foi... Mas veja bem a matéria... Ô Magda, mas veja bem. A matéria que nós estamos discutindo aqui é diferente. As pessoas estão indo ao cartório. Indo ao encontro, claro. Elas estão superando essa nossa discussão aqui, Gustavo. Elas estão indo ao contrário, duas mulheres e três homens. Estão indo lá e dizendo assim, nós vivemos em união estável. E queremos registrar isso pra que na morte de algum nós tenhamos uma regulação sobre isso. Mas isso tem um ópice muito sério, que é o seguinte, que é os direitos, especialmente sobre as aposentadorias. Existem aposentadorias nobres que são negociadas. O INSS já detetou dezenas, centenas de casos de tios, tio-avô, que casa com a neta, com a sobrinha, pra ela ficar com a pensão que ele tem de 20, 30 mil, ficar com uma pensão de 15, 20 mil. É, isso aí. Esse tipo de golpe o INSS já notou. Quer dizer, então assim, é um golpe que se tornou constante. Assim como também... Tudo bem, uma menininha quer dar um golpe num velhinho? Bom, isso faz parte do dia a dia, faz parte do jogo. Agora, um tio-avô casar com uma sobrinha que tem nome diferente, ele tendo uma pensão de 30 mil... Não, isso aí não é o que eu quero te dizer. Mas aí tu não vai terminar com o Instituto da União Estável, porque tem gente que deturpa o uso da União Estável. Não, isso aí tem que ir na cadeia pra quem fizer isso. Eu conheço pessoas que, não sei se casaram, se não casaram, mas tipo assim, casar pra outra pessoa ficar com... Ficar com... Sabe? Não, não. E é homem e mulher, não tô lá entrando em... Sim. Magda, quantos nós conhecemos que mulheres que estão casadas há 30 anos e não casaram civilmente pra não perder... Exatamente. ...o soldo do seu... Nós conhecemos muitos. Nós conhecemos muitos. E nem por isso se terminou com a instituição do casamento. O problema não é instituição do casamento. Nobre advogado. Eu vou te fazer uma pergunta técnica também. Nobre advogado. Não. Se ela prova que ela teve com cinco entes toda semana. Não, mas aí é outra coisa. Não, não, porque aí é um outro cenário. É outra relação. Se o cara tem três amantes, ele pode pedir? Chicão, olha bem, a coisa das três amantes é muito complexo, porque, por exemplo, essa decisão isolada desse juiz de Goiânia repercutiu bastante no país e o mais surpreendente, o Tribunal de Justiça de Goiás manteve a decisão em primeira instância do juiz. Ele colocou a amante, tinha, mas olha bem, não era uma amante qualquer, ela tinha um filho dele e provou que tinha uma vida em comum por mais de 20 anos. Era uma amante de mais de 20 anos. Resultado. Ela era manteuda? Manteuda. O juiz colocou essa senhora dentro do inventário. Ela passou a ser herdeira. Ela e a filha. Então, assim, outros casos já pipocaram pelo país, mas são exceções. Via de regra, os juízes são rigorosos. Eles exigem o ânimos, que é a intenção de constituir um núcleo familiar. Ou seja, morar junto, ter uma família, pá, pá, pá. Como é que funciona a comprovação? Extrato de cartão de crédito, extrato bancário, contas no mesmo endereço, comprova o ânimos. Porque o que acontece? Num primeiro momento, quando essa instituição foi criada, virou uma indústria horrível. Entrava diariamente, dezenas, centenas de pedidos de reconhecimento. Normalmente, quando terminava a relação. Todo mundo em pânico, né? Era material. Todo mundo em pânico. Era o interesse. Porque, na verdade, a união estável, o Ruschel definiu bem, o interesse da união estável tem um componente muito mais de discussão material do que propriamente sócio-jurídica. Claro que, juridicamente, induz a uma decisão de cunho material. Mas o interesse é muito mais material. Por exemplo, você e o Marno e o Marcelos namoram. Que, aliás, seria um belo casal. Tá bom. Não, 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 não. Vamos, nós estamos falando sério. Eu quero encerrar esse assunto. E decidem ter uma união estável. Não, espera aí. A união estável entre pessoas do mesmo século já é reconhecida. Mas eu não quero o Marno. Tá, não. Mas o Marno te quer. Não, mas eu não quero ele. Eu quero fazer uma pergunta pra ti. Mas por que eu? Por que não é o Ruschel? Porque não. Me deixa fora dele. Tu tem mais experiência. Me deixa fora. Ele bateu, não pega o Marno. Tá, olha aqui. Acabou uma coisa. Eu quero o Tui. Acabou. 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 Acabou esse assunto. Não, o assunto é tão polêmico que está 5 a 4, não é? O assunto é tão polêmico que está 5 a 4, não é? Não, eu quero encerrar esse assunto. Um amigo meu em Novo Hamburgo tem uma mulher em casa e uma outra em casa que ele diz que é governanta. Tá entregando o amigo de Novo Hamburgo. Agora vai dar. Agora vai dar. O que tu faz? Vai entregar o cara de Novo Hamburgo. Atenção, amigo de Novo Hamburgo. Muda a cidade. Menos, 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 menos. Vamos voltar ao assunto. Mas eu não quero o Marno. Para, querido. Agora, escuta, gente. Vamos encaminhar o programa? Tô desmoralizado. A graça tem um limite. O nosso telespectador, que telefonou pra cá e casualmente ele, a nossa supervisora de produção, estava na sala, ele reclamou da informação do Vitorino, de que a Petrobras, e disse que nunca deixou de pagar dividendos. Aí ela me mandou uma matéria, que dissesse que a Petrobras nunca parou, né? Sim. E tem uma matéria aqui, que eu já abri, que diz o contrário. Que ele parou, que Petrobras, nesses anos todos que teve mal, não pagou os dividendos, está aqui, está no G1. Petrobras avalia pagamento trimestral de dividendos ancionistas. É um estudo pra ser submetido ao COSEP pra fazer uma mudança e se tiver, entendeu? Eles pararam de pagar. Não, peraí. Manda a matéria, porque é o seguinte, todo o pagamento... Quer que eu leia toda? Sim. Todo o pagamento de dividendos passa por uma aprovação do Conselho. Sim, ok. Passa por causa da apressação do Conselho. Só que estava em prejuízo. É claro. O comunicado foi divulgado no mesmo dia que a presa publicou o seu balanço financeiro de 2017, que trouxe prejuízo de R$ 446 milhões. No ano, a empresa teve três trimestres com lucro e prejuízo, apenas no quarto trimestre, tá? E aí mostra aqui, tem todo um estudo aqui, atualmente a regra da empresa prevê a distribuição manual de dividendos se a companhia tiver lucro naquele ano fiscal. Como teve prejuízo, como teve prejuízo desde 2014, a Petrobras não distribui dividendos há quatro anos. Eu quero conferir essa informação. Bom, Gustavo... Porque o balanço da Petrobras... Tudo bem, eu tenho o direito de conferir a informação. Não, agora há pouco tu disse que o cara que é especialista, eu não sei o que, não tem de nada. Eu quero conferir a informação porque os balanços da Petrobras, todo ano, mostram lucro. Então entra aí, eu vou te dar o endereço agora. Todo ano... Ana Magna, eu queria lançar um réptil aqui que eu tenho certeza do apoio do Chicão Tofani. E é incondicional. É incondicional porque eu vou falar sobre os vereadores desse país. Por que que os vereadores desse país não fazem um trabalho voluntário sem receber salário? O vereador de Porto Alegre, o vereador ganha 13 mil e 500 reais mais os cargos e etc, mais o carro, essas coisas todas. Tudo bem, isso aí é a regra, o município criou isso, ok. Por que que não criamos outras circunstâncias em que todos os vereadores trabalhariam com ajuda, uma pequena ajuda de custo para a sua locomoção e que esses vereadores andassem nos ônibus das cidades, para ver como o cidadão, o trabalhador anda, que esses vereadores fossem até as ilas no mesmo ônibus e que essas pessoas se comunicassem. Porque não é possível. Nós temos milhares e milhares de vereadores em todo o Brasil e com a criação agora de novos municípios que estão sendo criados lá no Maranhão, lá no Piauí, municípios de dois, três mil habitantes que não têm a mínima condição e que irão explorar a União, nós aqui no Sul e o Sudeste que vamos pagar toda essa conta. Então eu lanço esse repto ao telespectador e aos políticos que estão nos assistindo agora em todo o Brasil. Trabalho informal. Trabalha, tem o seu trabalho, advogado, sei lá o que, engenheiro, radialista, qualquer uma coisa. Eu vou ser vereador, mas eu vou fazer um trabalho voluntário. Vou dedicar cinco horas do meu dia para trabalhar de graça na Câmara dos Vereadores. São Mário Barcelos, já que o senhor me citou, eu vou te dar uma réplica interessante. Tem um ator no cinema americano, desculpe, chamado Steve Segal. Esse cara é um cara boapienta, de artes marciais, foi casado com uma mulher nota mil. Ele nasceu numa cidade, no Missouri ou no Michigan. E ele, uma vez por mês, ele é vereador voluntário. Nos Estados Unidos, as celebridades são vereadores voluntários. Faço serviço comunitário uma vez por mês. Isso é legal. E no Brasil não aparece nada disso. O pessoal quer saber o salário e quantos eu posso nomear. É. Olha, o Mário falou sobre algumas coisas, assim, que muito do jeito das pessoas, do caráter das suas coisas, das pessoas se doarem também, contribuírem com as coisas. Mas, eu vou falar sobre um caso muito delicado agora. Nós não costumamos falar sobre isso, mas como não está se pedindo nada, tá? Não está se pedindo nada. Está apenas, digamos assim, pedindo uma corrente boa, um pensamento bom. Porque eu quero falar com vocês do caso delicado de uma menina de apenas 3 anos de idade, que é a Julinha. A Julinha nasceu prematuramente no interior do Paraná. E ela, vocês têm aí algumas fotos dela, né? Assim, algumas desfocadas, enfim. Ela nasceu no Paraná e sofreu a perda do intestino delgado e parte do intestino grosso. Portanto, hoje, ela é uma criança que necessita de um aparelho para se alimentar. Após muitas avaliações, diversas avaliações médicas, concluiu-se que a única esperança para esta menina é um transplante de intestino que tem que ser realizado nos Estados Unidos para que ela possa sobreviver. A família dela recorreu à Justiça Brasileira, solicitando justamente que a União custeie a cirurgia de transplante de intestino, que tem um valor aproximado. Estou falando em cirurgia, não estou falando em como as pessoas vão ficar, quanto tempo antes, enfim. Um milhão e meio de dólares. Este caso da Julinha está, neste momento, nas mãos do TRF4, aqui em Porto Alegre. E é na espera de um julgamento. Julgamento este que vai acontecer agora, nesse dia 25 de maio. E a nossa ideia é de que a gente consiga ou fazer uma corrente, sabe, de amor, de tudo, toda a comunidade gaúcha, porque a gente quer divulgar que este caso seja julgado e a União tenha que pagar isto para esta menina. Então, assim, eu peço encarecidamente um carinho de vocês, uma energia positiva a essa menina Julinha, a todos os seus familiares, para que este fato, esta história tão triste e comovente tenha um final feliz com a realização deste transplante de intestino. E quem sabe daqui a alguns anos, poucos anos, muitos anos, nós possamos aqui estar falando que a Julinha já está tendo uma vida normal e que ilumine a justiça e autoridades para que elas entendam a gravidade e importância deste caso diante de tanto desvio de dinheiro que eu não quero falar sobre coisa feia agora. Eu só quero que a Julinha tenha sorte. Ana Magda, eu quero mandar um abraço, um look para um apoiador do nosso programa, um apoiador seu aqui da TV e meu amigo Alexandre Lau, que hoje me levou para almoçar num lugar que eu não conhecia. Que lugar lindo, American Grill ali no Novo Hotel, ali no Mãe de Deus Center, um lugar fantástico, todo iluminado com jardim de volta. Olha, parabéns, o Lau está fazendo um trabalho muito legal e acho que vem novidades por aí. Ele está gostando muito aqui da bancada, que cheguei, eu estava lá com ele, chegou uma senhora e disse assim, ô, o senhor é o proprietário? Eu queria o óculos daquele que a dona Magda usou no Atualidade Spam para a semana. Não, está comigo, não entreguei o almoço, não entreguei, está comigo, estou pensando. Vou me desonerar. Mas fica frio-gravingativa, viu? Te comporta bem com ela, eu conheço ela. Não entendi a observação, mas eu vou me dizer o desonerar dos nossos fãs também, que não sei. Pior é que não são fãs meus, são fãs de integrantes da bancada. A primeira, a dona Elza Simões, a dona Elza Simões que nos assiste todos os dias. O João Bretanha, que é um amigo olhador, parceiro de futebol fantástico. E a dona Mariana Machado, que é fã da dona Magda. Querida dona Mariana Machado, obrigada. E a dona Elza Simões é fã do Gustavo. Então, eu estou aqui de... Nada, nada. Eu estou aqui de... Falando do Magda e do Gustavo Vitorino, presta atenção, presta atenção. Ontem o Gustavo Vitorino teve os fiozinhos de cabelo dele puxados pelo telespectador ou telespectadora que mandou ele cortar o cabelo. A Moni Pires, que é quem cuida da minha sobrancelha, mandou um atis na cara dura pra mim, dizendo, mas se tua sobrancelha tá horrível, vem aqui. Fui lá, fiz uma sobrancelha linda e já causou suspiros e curiosidades. Parabéns por tuas sobrancelhas, adorei. Pode, por favor, passar o telefone da profissional, a Helena Diniz, que está pedindo. O nome dela é Simone Pires e o telefone é 981-16-7288. Eu vou repetir, tá, Helena? Porque eu não consigo te responder por e-mail. 981-16-7288. Tu vai no Jorge Costa, Gustavo Vitorino? Não fui, não fui, mas eu tenho que ir. Deixa eu completar a informação, então, aqui. A informação é a seguinte, olha só. A Petrobras, dividendos, são aqueles recursos que você recebe por ser dono de um determinado volume de ações. Você recebe dinheiro, lucro da empresa. A Petrobras, nos últimos anos, fez reinvestimento de dividendos. Não pagou em dinheiro e fez a puxada de ações. As ações, por exemplo, as ações preferenciais, as ordinárias tiveram um aumento de 1,27% e passaram para 17,55%. Portanto, não foi pagamento de dividendos. A dona Dilma fez a ação da Petrobras se valorizar. Ou seja, reinvestiu na empresa. Não pagou os acionistas, pegou o dinheiro e botou na empresa. Claro que deu para tirar daquele jeito, né? E as ações preferenciais, que fecharam a 16,70%, tiveram uma alta de 0,91%. E no período, tiveram uma alta de 6,70%. Portanto, tem razão o telespectador que disse que não foi pago os dividendos. Errou esse comentarista. Ou seja, o lucro da Petrobras foi reinvestido em forma de ações na empresa. Mas, mesmo assim, não justifica. Eu não estou preocupado com o dinheiro dos acionistas. Estou preocupado com o preço da gasolina que está arrebentando o país. A AGM parou, as operações hoje. Amanhã, Fiat e Ford devem parar também. E dezenas de empresas estão anunciando que vão parar. E o desabastecimento? Os caminhoneiros já disseram que estão parados e vão manter a paradação. E o sindicato nacional deles disse que é para ficar parado. É para ficar parado. E mais, o desabastecimento dos supermercados. Eu falei da Aurora Alimentos? De 48 a 72 horas, chega nos supermercados e desabastecimento. Não tem mais leite? Forte frutigrangeiro. O fruto já começa a partir de amanhã ou no mais tardar, quinta-feira. E carne até final de semana. E agora chegou um consumidor no posto de gasolina. Gustavo, ele chegou ali e disse, enche. Quando ele disse, enche, começou a dar um burlinho em volta dele. As pessoas impressionadas. Quem é esse? Enche o tanque de água, enche o tanque de água e bota a despila que eu trouxe aí. Mas assim, ó. Agora o posto está tranquilo, está de boa. Aí eu pergunto para vocês, o que é mais importante? Dinheiro para os acionistas, especialmente para os americanos, já que foi fechado um acordo de 3 bilhões de reais lá, na Petrobras. Ou seja, dinheiro para os americanos, dinheiro para os acionistas ou a infraestrutura de um país que está indo por água abaixo? Muito bem. Boa noite, Mancada. E aí, meu marido, estamos aqui assistindo vocês. O programa está ótimo com o assunto da união estável. Aqui em casa temos união estável há 25 anos e fomos ao Cartórias na semana fazer o registro. Que bonito. Quando a Carla voltará? A Carla volta na semana que vem. Eu não sei que dia, não me lembro agora o dia, mas ela volta na semana que vem. Gostaria também que mandasse um beijo para minha mãezinha. Ela tem 83 anos, é a Cida, telespectadora do programa e mora no bairro Restinga. Abraço, Simone, bairro Ípica. Mãezinha da Simone, que ela não mandou o seu nome, um beijo para a senhora, obrigado pela sua companhia. Magda, o caso da Marielle, não tenho criminal, mas eu tenho no Conselho de Ética da Câmara, porque um deputado na oportunidade lá resolveu dizer as seguintes coisas da menina no dia que ela tinha morrido, tá? Foram quatro pareceres que ele deu. Que ela havia engravidado aos 16 anos, que ela era mulher de traficante, que ela teria relações com o tráfico, que ela era consumidora de drogas. Depois se viu isso que, lamentavelmente, era uma... Ele estava dizendo isso. Uma desconstrução. Então, o senhor Alberto Fraga Dudem, do Distrito Federal, e ele foi denunciado para o Conselho de Ética. E qual foi o parecer que saiu essa comissão agora, Magda? O Conselho de Ética, o parecer. Que, embora os fatos sejam lamentáveis, não houve falta do decoro parlamentar. Então, tudo aquilo que ele inventou, que ele disse, falou para a sociedade, de uma vereadora, ficou dito pelo não dito. Um deputado nosso aqui, é deputado do Rio Grande do Sul, o Pompeu de Matos, que é do PDT, PDT é, PDT é nosso aqui, ficou ali e pediu vistas, então, para não deixar votar. Porque o relator já tinha votado no Conselho de Ética, que isso não era falta de decoro e vamos bola para frente. Ele tentou trancar para ver se a sociedade se indigna um pouquinho com isso e faça alguma pressão a esse Conselho de Ética. Então, matando essa mulher pela segunda vez. Eu li as oportunidades aqui, que um cara diz isso, né? Então, realmente, ele trancou, pelo menos para que a gente possa discutir, as redes sociais possam repercutir um pouquinho, que não pode, tu não pode levantar sobre a moral das pessoas uma coisa que foi articulada propositadamente, que ele nem conhecia a moça. Aconteceu isso, ele já pegou e publicou. Ouviu dizer. Outra coisa, se ela fez tudo isso, qual é o problema? A vida é dela. Ela faz o que ela quer. Ele misturou conceitos éticos, que é engravidar aos 16 anos, não sei se ele é contra engravidar aos 16 anos. Misturou pré-conceitos. Mas a tornou-a como traficante, mulher de traficante. Embaixaria. Embaixaria. Dona Magna, os políticos brasileiros, alguns deles, eu sei que têm consciência. E eu extraí de um livro sobre Sócrates o seguinte pensamento. Ele jogava muito, hein? Se praticares alguma ação vergonhosa, não creias que poderá ficar absolutamente ignorada, porque embora pudesses ocultá-la de todos, sempre a conhecerias tu próprio. Nossa. Então, é Sócrates, né? Sócrates, que aliás, eu tenho uma frase dele que eu sempre digo, né? O meu maior conhecimento é saber que nada sei. Muito bem. Isso é Sócrates. Então, quando as pessoas comentam essa figura maravilhosa, os socrates, que foi o professor de Platão, foi o professor de Xenofonte e de tantos outros, a gente fica matutando. Como é que alguém tem um pensamento, uma personalidade tão forte? O senhor Gustavo Vitorino... Por que esse cara fumou para dizer um negócio desse? Eu tinha uma frase para dizer para o senhor Vitorino, também do Aristóteles. Um amigo é com a alma em dois corpos. Eu fiquei 20 dias fora, atenção. O senhor vai ter uma grande fase, hein? Vamos lá, vamos dar um pouco de voz aos nossos telespectadores. Eu fiquei 20 dias fora, estava com muita saudade do programa. Meu nome é Elisabeth Cândido, fiquei 20 dias fora, não tinha onde eu estava, não tinha como ver o programa. Voltei com muita saudade de vocês, adoro vocês. Essa é a Elisabeth Cândido. Quem diz aqui, nós dois adoramos o Vitorino. Ela mandou uma foto. Toma, presta atenção. Então, por favor, Gustavo Vitorino, manda um abraço para o Leonardo, que é o marido da Janice, ali de São Leopoldo, e os dois te adoram. Obrigado, obrigado pelo carinho, Leonardo, Janice, obrigado pela audiência, obrigado por gostar da gente, dessa bancada. A gente se sente feliz em ter vocês como telespectadores, tá bom? E perdoem, por favor, essas outras pessoas. Depois que o senhor me chamou de Adalto, o senhor não tem moral nenhuma comigo. Olha aqui, ó, você não tem moral. Faz a frase do chalé da Praça 15, por favor. Olá, pessoal, um abraço para todos, em especial ao Chicão Tofani. Fui DJ nos anos 80, sou fã dele. Pena que tu não disse quem tu é, né? Aí não vai dar, né? Aí ele não vai se lembrar de ti, querido. Boa noite, Magda. Galera querida, vamos ver. Aqueles amigos do Brasil têm mais ladrão que vítima. Vitorino, te cuida com tua aposentadoria. Tá assim de gatinha te querendo. KKK, Paulo Coutinho. Você sabiam que prêmio da loteria não entra na divisão? Queridos amigos, político não faz trabalho voluntário, porque só anda em quadrilha. Prêmio da loteria tá na divisão, sim. Vai atrás. Pois é, pois é. Fala, Magda. Magda, não, eu queria repercutir um assunto. Sim ou não? Eu queria repercutir um assunto que é uma declaração, porque eu me lembrei casualmente, sem fazer a comparação, ele falou no Sócrates, eu me lembrei do Casagrande. Inventualmente é uma descoberta. Mas é muito bom lembrar, a gente tem que repercutir. Eu gostaria primeiro de cumprimentá-lo. Eu acho que sempre que tu é um líder, sempre que tu é um ídolo, tu tem uma responsabilidade muito grande, mas tu é um ser humano e tem lá teus problemas, né? Como ele teve. Quando tu vens a público e conta a tua história, tu estás ajudando muita gente. Então, ele que é um ídolo nacional, foi um jogador de seleção brasileira, ele é cultuado pela torcida do Corinthians, ele vira e contar as suas madelas, com as suas fraquezas, contar as suas internações involuntárias ali, tem-se que o filho dele que teve que fazer a internação dele, porque se fosse por ele, ele confessa que ele não aceitaria mais. Então, acho que é tão importante quando a pessoa tem esse desprendimento, ele que é um ídolo, hoje está recuperado, trabalha num canal de comunicação. extremamente conceituado. Então, eu queria dividir com isso aí e dizer como é importante quem puder fazer isso, fazer pela sociedade. Eu queria só fazer uma correção. Ele não está curado. Nunca vai estar curado. Pois eu ia comentar isso agora. Eu ia dizer assim, ele encerra praticamente todas as participações dele, porque ele dá entrevista, ele fala, conta tudo do que ele fez, deixou de fazer. E aí, o que é que ele faz? O que é que tu trabalha? Ele diz, eu me ocupo 24 horas do dia, porque se eu me desocupar um minuto, eu posso sair de casa e aí... E recair, né? E tem uma recaída. Então, aí vem o encontro justamente do que o Gustavo Vitorino está dizendo. A frase do Marni, como é que o Marni falou uma vez aqui, como é que é uma cabeça vazia, portal do inferno. Na oficina do diabo. Na oficina do diabo. Um negócio assim que o Marni falou, uma vez que não tem o que fazer, faz bobagem. Faz bobagem. O Eduardo, tu fala sobre a prisão do decretado do Eduardo Azeredo, agora há pouco no programa. Não, não falei, mas foi... Eu acho que temos que falar, né? É que nós tínhamos trazido a notícia que ele tinha feito a condenação de segunda instância, ele tinha feito os tradicionais ED e estava aqui aguardando tão logo que seria o que estava classificado. Segunda instância, foi julgado o ED, voltou, saiu o ED. Mandado saiu, não importa o partido, né? Não importa o partido, PSG, PPT, PPQP, o diabo que o carregue, fez lambança, vai em cana, rapaz, roubou, cadê? O pessoal ficou bravo com a gente, Gustavo, que o primeiro... O primeiro caso foi o do Lula e nós manifestamos nossa concordância e aí aqueles que eram a favor do Lula acharam que era um comentário político. Não, o meu comentário é de quem está há 35 anos no direito e luta para o fim da impunidade. A impunidade é não ir para o Supremo e ficar 10 anos pegando o pó e nunca sendo julgado. A impunidade é ser condenado na segunda instância e começar a cumprir a pena. Bom, vamos fazer o seguinte, é hora do voucher no valor de 70 reais do chalé da Praça 15. E hoje, quem vai mandar a frase são os nossos telespectadores que usam o WhatsApp, 9977701. 99977701. Não faltou o 9. 99977701. 77. Para aí, Magda, vamos tentar diferente? 99977701. Se eu tirarei a Magda, eu saio também. Vamos falar coisa séria agora. Então, são os nossos telespectadores do WhatsApp. Então, vamos lá. O Gustavo Vitorino vai dizer a frase. A frase tem que estar anotada e escrita para não dar confusão depois. Eu já escrevi. E aí você tem que escrever a mesma frase que o Gustavo Vitorino disse, exatamente como ele está dizendo, colocar o seu nome completo e o número do seu documento, CPF ou carteira de identidade. Você que sabe. E a frase é? Alegria e prazer, lado a lado, no chalé da Imortal Praça 15. Que bonito. Eu estou benévolo hoje. De raspãozinho, uma homenagem ao grande futebol português. Eu quero que os guris falem sobre futebol, porque desde ontem que reclamam que a gente não falou sobre seleção, a gente não está falando sobre esses momentos agora. Aí nós vamos falar também do casamento do Harry Potter, né? Também, a família real, depois nós vamos falar. Agora nós vamos falar sobre futebol. Fala. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Preciso entrar passar por hoje. Não, disse o teclado. Mas eu disse o teu nome. Não, eu acho que a principal notícia do futebol hoje, hoje, no mundo, meu time é no Brasil. É da Argentina. O goleiro argentino titular Romero, que é muito contestado, mas tem três Copas do Mas isso aqui é um plantão esportivo argentino. Mas é Copa do Mundo. Vitorino, deixa ele falar, Vitorino. Por favor. Exatamente. É pra ele falar, por favor. Não dá a bola. Vá, continua o teu assunto. O Sérgio Romero não vai participar da Copa do Mundo. Teve uma lesão no joelho e vai ter que ser substituído. Isso aí é um baque na seleção argentina. Mas tem um detalhe. A seleção argentina tá correndo aquele velho eu, que você vai ver hoje ou amanhã na Libertadores América, quem é Lautaro Martínez, que é o melhor jogador sul-americano. Joga mais que Neymar. Por quê? Porque ele tem 20 anos e Neymar tem 26. Então ele, quando chegar com 22, vai ser o número um do mundo. Isso eu acho uma notícia extremamente importante no futebol, que também tem o Grêmio a semana ter que ganhar do Defensor pra ser o primeiro do seu grupo na Libertadores América e tem as benesses. E o Inter ganhou ontem, né? Ganhou. Deixou o D'Alessandro no banco e ganhou. Pois é, o que aconteceu isso aí, Chicago? Aí eu acho que é uma jogada... As pessoas ligam pra cá e eu não consigo... Na minha avaliação, na maioria dos jornalistas da casa, tirar o D'Alessandro é dar uma mexida tática no time e dar uma resposta até pra torcida e pra mídia que o D'Alessandro não é o que manda no time, que isso aí era um peso muito grande pro técnico internacional. E, graças a Deus, como gaúcho, o Internacional ganhou de 3x0 da Chapecoense com o D'Alessandro no banco. Rodrigo Caetano tá no Internacional e agora houve uma frase de Paulo Pelaip. Paulo Pelaip ontem me disse, Rodrigo Caetano vai pro Colorado, eu digo Pelaip. E por que o Internacional não te contrata? Porque eles acham que eu sou só gremista, mas o Rodrigo Caetano é mais gremista do que eu. Palavras de Paulo Pelaip. Eu queria que a direção do Internacional explicasse isso. Agora é um profissional, gente. Quero duas considerações. Mas por que não é o Paulo Pelaip? Bom, não sei. Quero duas considerações sobre os polêmicos assuntos do Chicão aqui. Primeiro sobre o Rodrigo Caetano. Assino embaixo uma figura ilibada, uma pessoa competentíssima. Ele chegou num determinado momento a associar o nome de diretor executivo à figura dele, tal a resplandecência nacional que ele teve. Então, parabéns ao Internacional que contratou um profissional acima da média. Em relação ao meu Grêmio, eu quero dizer que é um jogo... Mas eu não falei disso, eu falei que ele é gremista. Não, lógico. Não, é. Todos somos de alguma coisa. Ninguém vai pro futebol gostando de... Que posse o vôlei. Que posse o vôlei, né? É diretor de futebol. Ah, tá. Vai fazer muito gol pra hoje. E em relação ao meu Grêmio... Em relação ao meu Grêmio... Sabe pra terminar que já devolva a bancada? Tá em riqueta hoje. O meu Grêmio joga a partida importantíssima, Magda. O Grêmio precisa ganhar amanhã, porque o Serro jogará contra uma equipe... O segundo colocado, o Serro jogará também contra uma equipe já desclassificada, irá vencer o jogo, pra que o Grêmio fique em primeiro lugar, o que lhe garantirá, garantirá uma das primeiras colocações, ele ficará no pote 1, né, Chiquão? Pote 1. Chiquão já explicou que não foi um espectador. Pode ser, 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 sai das broncas tudo, sai das broncas tudo. Gente, eu quero dar uns parabéns. Nas duas últimas partidas, o Grêmio sentiu, o Daronco fez falta. Mas o Grêmio jogou com um time mesmo, sabe? Não, o Grêmio não jogou nada nos últimos dois jogos. O Grêmio tem que ganhar todas. O futebol tem que ter resultado, gente. Tem que ganhar todas. Eu preciso fazer uma análise, então, a analítica mesmo. Na verdade, o Grêmio tem enfrentado equipes que não têm esperado o Grêmio no metade do campo. Eles têm respeitado tanto o Grêmio que eles estão esperando o Grêmio na própria intermediária do seu campo. Então, isso reduziu muito o campo. Agora, lógico, o ânus é de quem tem que criar opção. O Grêmio tem que se reinventar em relação a isso e passar a vencer seu jogo. Bom, deixa eu dizer para você, não, agora eu preciso falar. Deixa eu falar só um pouquinho. O Chiquão não explicou por que o rapaz vai descer no joelho. Ah, não é chifre. Ah, mas está brato. Ah, Gustavo. Eu também estou sendo espectador esperando para todos vocês receber. Ele está chamando o Sérgio Romero de chifre? Não, não está duro. Gente, olha aqui, sabe o jogo truncado? Nosso programa está truncado hoje. Ah, mas a culpa não é minha. Não, é que não dá, a gente não consegue fazer nada até o final. Olha aqui, ó. Alegria e prazer lado a lado no chalé da Praça 15. Aida ou Aida, não sei. Aida Marise Brito. Aida, tu tens 30 dias para usar o teu voucher no valor de 70 reais a partir desta quarta-feira. Só te peço a gentileza que quando tu fores ao chalé da Praça 15, tu leves o documento que tem a tua foto, tá? Que é para a gente evitar que alguma outra pessoa com documento sem foto chegue lá e use o teu voucher, tá? Tu podes ir na hora do almoço, tem um almoço gostoso. Aos sábados agora tem a feijoada. A tarde sempre tem um happy hour bacana, com música ao vivo. E à noite, obviamente, tem jantar. Lembrando que à noite você pode estacionar o seu carro justamente bem na frente do chalé da Praça 15. Aida Marise Brito, obrigado pela participação, parabéns. A vitória do Internacional ontem trouxe um meme maravilhoso, né? Não vi essa. O Internacional fez o... realizou o sonho de todo solteiro. Foi para a zona no sábado, só saiu no segundo. Ah, que coisa. Não dá. Eu gostaria de mandar um grande abraço para um amigo muito querido de muitos, muitos anos, o Alberto. E a sua senhora, a sua esposa, que me receberam na casa deles hoje. Ao meio-dia tomei um cafezinho lá, bati um longo papo com uma figura fantástica, o meu amigo Alberto. O Alberto tem 70 e poucos anos e já é tataravô. Nossa! Tataravô! Tataravô! E o meu amigo Carlos Baranzelli lá, que está todo feliz da vida, filha casou, uma festança maravilhosa. Então, são amigos que assistem todos os dias o nosso programa. Todos eles gostam muito do Sr. Ruxa. O Sr. Ruxa é a estrela do programa agora, né? É, o Ruxa dos tempos para cá, hein? Mas ele é uma voz inteligente, bonitinho, de frangia moderna e tudo. Bonitinho e é um fenômeno. Não é o que disse a dona Isabela Albertão agora que me chamou de puxa-saco da Magda. Muito bom. O Sr. Ruxa, o Sr. Ruxa concorda com ele. O Sr. Ruxa também. O Sr. Ruxa concorda. O Sr. Ruxa está chagando aqui. O Sr. Ruxa concorda. O Sr. Ruxa concorda. O Sr. Ruxa concorda. Olha, junto com isso aí vem tanta ironia. A senhora não se... Hoje, Magda, saiu uma decisão muito importante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador de Fines, ex-presidente do TJ. Hoje, como desembargador, concedeu uma liminar suspendendo os efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado. Decisão tomada em sede monocrática pelo conselheiro César Miola, impedindo o Governo do Estado de dar início à extinção de algumas fundações e órgãos públicos que têm por objetivo economizar recursos. O Tribunal de Contas do Estado proibiu, exigiu, criou uma série de exigências, algumas até, desculpe, doutor César Miola, tenho o maior carinho pelo senhor, mas tem algumas exigências. Então, fora da casinha, exigir que o Governo do Estado explique o serviço, quem é que vai prestar o serviço, quem é que vai... Sabe, fundações que não têm nada a ver com atividade fina da máquina pública, que é segurança, saúde e educação. Mas, enfim, foi respeitada a sua decisão. Hoje, o desembargador de Fines deu uma liminar, liberando o Governo do Estado para que dê início à extinção desses órgãos. A decisão do doutor de Fines, ainda em sede de liminar, antecipação de tutela, deve ser apreciada pelo plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Não gostaria que essa discussão ganhasse um cunho político. Eu acho que o Tribunal de Contas do Estado deu um cunho político a essa discussão. Talvez agora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul conserte isso. Tomara. Olha, a respeito dos casamentos, as formas de união, o Edu Bauerman de Estância Velha escreveu assim. Casamentos, eu sei o que é cada um. Homem com várias mulheres, poligamia. Homem com duas mulheres, bigamia. Homem com uma mulher, monotonia. Abraços. Grande colaboração. Magda, Magda, o Paulo Aluf, o deputado Paulo Aluf, recebeu a segunda condenação agora. Agora já é a segunda. Ele foi condenado a dois anos e nove meses. Ah, não, roubou picolé de criança. Dois anos e nove meses é roubou picolé de criança. É, por falsidade ideológica em questão eleitoral. Em questão eleitoral. Mas o mais importante, Gustavo, é que ao final do julgamento foi expedido um ofício à Câmara para que seja caçado, ou a expressão, não sei como é que vai se usar, seja extinto o mandato dele. E acho que essa é a providência importante com essa condenação. Ele está cumprindo, a gente sabe, a decisão é do ministro Luiz Fux, do relator ministro Luiz Fux, foi por unanimidade. Na verdade, ele já cumpre prisão domiciliar pelo primeiro processo, mas o que aumenta em relação ao que já vem acontecendo é isso. é que foi expedido um ofício para que a Câmara termine e extingua o mandato dele. Portanto, nós deixamos de pagar todas as benesses que um deputado tem cometido. É impressionante como ele está depauperado, né? Eu fico... Estava vendo as imagens dele de cadeira de rodas ali com a cabeça branca. Imagens públicas, né? É. Bom, ele tem 86 anos, ele tem câncer de próstata, ele tem uma série de doenças em estado avançadíssimo. Então, está no final, né? Está sofrendo. Agora, a verdade é o seguinte, que a vida também nos cobra, né? A vida nos cobra. Nós pessoas... O inferno é aqui mesmo, né? A verdade é isso. A vida inteira se aproveita. Bom, deixa eu falar da vida nos cobra. Mas, então, não, mas... Só, não, eu não quero deixar passar. Eu cometi um erro grave e fui alertada agora pelo nosso Tomás Henrique Marques. Muito obrigada. E que o Gustavo Vitorino não me corrigiu. Sim, eu notei que você esqueceu a palavra de mortal. Você esqueceu a frase, está errada, né? Não, mas é que você já tinha dado resultado e eu achei que... Não, não, não tem se a frase está errada, está errada. Achou o grupo. Está errada. Não, não, não. Dona Aida, Marisa e Brito. A sua frase estava errada. Mas se der alguma confusão, não tem problema, eu garanto a mão, tá? A frase certa vai ganhar um voucher no valor de 70 reais para consumir no chalé da Praça 15, na hora do almoço, na hora do happy hour, na hora da noite, como você quiser e eu peço desculpas aos nossos telespectadores. Agora sim, alegria e prazer no chalé... Não, tá aí... Olha aqui, ó, eu tô outra. Ah, meu Deus, mas que saco isso. Desculpa, eu fui super sincera, eu fui super sincera, eu tô tentando fazer, tá errado? Tá errado? Tá aqui, ó. Sinceridade é o que não falta na senhora. Não, não falta. Dessa vez, dessa vez a bancada foi silêncio. Tá, vamos ver. Qual é a frase certa, Gustavo? Alegria e prazer lado a lado no chalé da Imortal Praça 15. É, o que não tá faltando, é o Imortal. Então, a senhora me desculpa, dona Aida, mas tava errado, mas se a senhora for lá vai dar certo, vai dar certo igual, tá? Era a frase de Colorado. É, pois é. Pode falar agora, por favor, que eu vou pegar uma outra pessoa aqui, porque eu comecei com ele. Eu só queria... A frase bonitão. Eu só queria complementar. Você nunca faz? Eu só queria complementar em relação ao Paulo Maluf, eu não tenho porque levantar suspeito, e eu tenho, e eu, vocês me conhecem, o cuidado que eu tenho. Só que imagens muito recentes, antes da prisão, o davam como circulando livremente no Congresso, e é por isso a surpresa que todos nós tivemos, Mário, porque a recaída física dele foi em 60 dias, veio a prisão, aí foi anunciado o câncer, aí ele saiu. Então, e eu não tenho por que duvidar, não vou duvidar de médicos, o que se tem é imagens dele, porque ele trabalhava, ele estava na câmara trabalhando normalmente, quando sobreveio a condenação. E aí veio esse agravamento, esse agravamento, e essas imagens públicas que são realmente chocantes, e eu concordo. Realmente, é meu caro. Vocês vão acreditar que as pessoas botaram maravilhoso, grandioso, eu não estou achando imortal? Quem escreveu imortal, botou o chalé da Praça 25. Aí não dá. Aí não dá. Mas também a frase do Gustavo, eu podia não alavar esse concurso e o Chicão fazia outra frase. Não adianta que eu ir em outro nível, né? É, não. Não são caras. Não me pegaram nessa, eu sou um trabalhador, eu sou o Paulo Maruca, agora não vou pra Gente, não liguem, por favor, porque aí vocês me atrapalham mais ainda do que eu já estou atrapalhada. Você procura, mas eu quero dizer que esse fim de semana fui assistir o André Damasceno. Ah, ele é maravilhoso. Eu recomendo muito a vocês, a temporada vai até novembro, quem puder ir, é no Teatro Dan Higgs, é fácil acesso pelo Ipiranga, o estacionamento lá é extraordinário, e ele já é um show por si só, né? E ele montou uma equipe, ele está com três comediantes trabalhando com ele, olha, são duas horas ininterruptas de riso, vai até novembro, pessoal, quem não puder, semana que vem, no outro aos sábados, mas não deixe de não perca essa temporada aí, porque é um trabalho extraordinário. Jorge Gabriel Lima de Moraes, alegria e prazer lado a lado no Imortal Chalé da Praça 15, é isso? Isso. Jorge Gabriel Lima de Moraes, agora está certa a frase, Jorge Gabriel, você ganhou um voucher no valor de 70 reais, para desfrutar dele nos próximos 30 dias no Chalé da Praça 15, na hora do almoço, na hora do happy hour ou na hora do jantar. Então, está aqui, alegria e prazer lado a lado no Imortal Chalé da Praça 15, Jorge Gabriel Lima de Moraes. Obrigada, Jorge. Marmo. Dona Magda, o país do axômetro, aqui a gente sabe, e o Tite, o Tite no auge da sua inteligência, o Tite é uma figuraça, uma figuraça. O Tite gosta de citar em suas preeleções, aparece um cara que eu conheço muito bem, nas suas preeleções algumas frases. Ele colocou uma frase, no Brasil, as pessoas acham muitas coisas sem nunca terem procurado. Essa é a frase que ele atribuiu ao ministro Barroso, mas não é do ministro Barroso. A frase é do jurista José Carlos Barbosa Moreira, que ele não se conformava com pessoas que acham isso ou aquilo, sem apurar ou investigar antes de falar. Então, o Tite, no auge da sua inteligência, o Tite é um homem profundamente inteligente, um homem que está preparado. E como ele disse, se não ganhar a Copa, nós vamos tentar pelo menos, não está prometendo nada. Eu acho que ele está fantasticamente correto ao afirmar isso aí. Então, as pessoas acham muita coisa, em evolução de quê? Porque ouviu falar, ouviu dizer e tal, e às vezes se enganam, e se enganam com muita, às vezes muito feio, né? Eu tenho visto aí muitas pessoas se enganarem, principalmente esses políticos aí. Muito bem, muito bem. Está aqui, então, as coisas... Agora, tu pode usar de novo, passa a hora. Se tu puderes, né? Se tu for usá-lo, porque tu estava usando o teu, é por isso que eu trouxe para cá. Tá? Então tá. Não é por isso que eu trouxe? Não, eu estou... Sem comentários hoje. É que assistiu o que é Deadpool 2. Estou procurando elogio para mim aqui, malvendo. Só vejo que você... Ah, não, você entera, não sei quem é essa pessoa que só me achou parecida, eu não sei se eu vou gostar. Não sei se eu vou gostar. Tomás Henrique Marques, se você escreveu a frase certa, que foi você que me alertou, eu sinto muito. Entraram aqui de milhares de frases, milhares, milhares de frases. E até que eu achei uma que estava. Eu te agradeço até para não fazer injustiça com os demais, mas daí eu não tenho como achar a tua frase, entendeu? Até porque quando tu mandou, eu já tinha passado mais um monte. Fala, o Chico, tu te movimentou. Não, eu movimentei só para agradecer. Se coçou, fala. É? Se coçou, fala. O pessoal interagiu muito hoje pelos temas polêmicos que nós trouxemos aqui. É, mais ou menos. A gente mais ficou na... Não, é que essa questão, porque na verdade a gente tem que separar o conceito social do conceito jurídico. Toda a discussão que nós encaminhamos aqui a respeito hoje da união estável é um conceito jurídico que não se confunde com os conceitos religiosos, que muitas pessoas se sentiram agredidas. Porque ainda tem aquela formação que a gente respeita, mas a matéria foi debatida que apenas estritamente no âmbito jurídico. Muito bem. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. O Ministério Público nosso aqui está querendo explicações, na verdade, da Prefeitura de Porto Alegre, porque ele está preocupado com a depredação cada vez maior, cada vez mais significativa da nossa Praça da Redenção. E que cercamento eletrônico é esse que tem, que ninguém vê nada, que ninguém faz nada? Então, com intenção de interromper o vandalismo constante que castiga a redenção, que aliás é o único parque tombado que nós temos aqui na capital, o Ministério Público pediu satisfações à Prefeitura sobre o chamado cercamento eletrônico. Essa questão do cercamento eletrônico, na verdade, foi uma matéria que nós trouxemos aqui na semana passada e trouxemos com dados que foram apresentados oficialmente pela Prefeitura em relação à redução drástica do número de vandalismos lá, de assaltos até de estupros. Então, ele fez uma reunião e apresentou números significativos lá de redução e definindo que a estratégia havia dado certo, que a idade era, na verdade, se queria evitar o cercamento, né? Então, estava se fazendo com aquilo ali. E também se discutia a ideia aí com a brigada de colocar um posto fixo, porque há uma casinha lá, mas há uma rotatividade do policiamento lá. E estava fechada, e fecha, é difícil, é vandalismo total. Então, se queria trabalhar com o conceito de botar, então, a coisa. Quer dizer, essa foi a notícia que nós trouxemos, mas no dia que a Prefeitura trazia como uma notícia boa. Talvez o Ministério Público se sentia, então... Não, o Ministério Público, e eu vou te dizer o que é a promotora do meio ambiente, que, ironicamente, tem um sobrenome, mesmo que a escrita seja diferente, a grafia seja diferente, a pronúncia é a mesma. A promotora do meio ambiente, Ana Maria Marquesan, após instaurar um inquérito para investigar o que, afinal, o Poder Público está fazendo para frear essas depredações, solicitou informações sobre a eficiência das câmaras. E a Prefeitura tem um prazo, até o mês de junho, para responder quantos equipamentos monitoram a redenção, qual é a localização de cada um, onde fica a central de vigilância, entre uma série de outros detalhes. A queixa da promotora é essa, ela disse assim, mas que tal de cercamento é esse? Que tal de controle é esse? Que a gente não consegue prender ninguém? Sabe? Não se consegue ver ninguém, não se consegue nada, não se... Os monumentos... Na verdade, ela não deu a credibilidade que nós demos ao repassar a informação. Nós pegamos a informação prestada pelo prefeito... Ah, a gente deu uma informação, ponto. Deu uma informação, exatamente. E ela quer fazer a análise disso, porque talvez com os números que cheguem a ela, não dá um ponto a essa redução. É todo dito, tem milhares de coisas e... Peraí, quem é que está fazendo esse pedido? A promotora do meio ambiente, a doutora Ana Maria Marquezano. Tá, e o que a promotora do meio ambiente tem a ver com a gestão municipal? Não, porque ela deve ser... Porque se discute se estão danificando alguma coisa no parque... Não, mas é porque eu acho que a matéria é discutida há muito tempo, que eles querem o cerca... Essa discussão existe... Não, 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 paraí. O cercamento eletrônico não altera o meio ambiente. A colocação de câmeras estrategicamente ligadas a um centro de monitoramento que vai controlar ela é acionar a polícia. Eu acho que o Trontado estava envolvido com outra coisa. Ela está reclamando que este cercamento eletrônico, onde é que ele está, como é que ele funciona, que ele não está resolvendo nada. Não está instalado ainda. Mas é isso que ela quer, mas é dado como instalado. Não, não, é dado como instalado e funcionando e com redução, porque aí vem a informação. Por isso que nós estamos linkando as informações. Mas olha bem, isso aí é discussão para a Câmara de Vereadores de Porto Alegre cobrar o prefeito ou o Tribunal de Contas do Estado por contas do lançamento disso agora. Ministério Público, a promotoria do meio ambiente? Realmente. Eu nem respondi. Bom, Gustavo, mas tu não é o prefeito ainda bem. Gustavo, tu hoje resolveu que todas as pessoas que têm um cargo, uma coisa, uma formação, são tudo burros, senão podem fazer as coisas. Contraditório. Não, não, estou dizendo que é burro. Mas desde o início, tu abriu o programa... É uma questão de competência. É uma questão de competência. Ela deve ter que poder fazer isso, Gustavo, senão ela não teria feito. Sei. Eu também não sei, mas eu acredito até me provarem o contrário. Dona Magda, eu registro com muito pesar o falecimento do grande jornalista brasileiro Alberto Dines, o homem que criou o Observatório da Imprensa em São Paulo, atuou durante muitos anos, morreu hoje pela manhã, ontem pela manhã, ontem terça-feira, aos 86 anos de sua idade no Hospital Alberto Einstein, lá em São Paulo. Deixou um legado muito grande para os alunos, para aqueles que acompanharam a sua carreira, para aqueles que foram seus funcionários nos diversos órgãos de comunicação, ele foi editor de jornais, no auge da ditadura, ele foi diretor do Jornal do Brasil, foi demitido no Jornal do Brasil, foi diretor de outros jornais. Naquela época, quando a censura cortava as manchetes ou cortava as matérias publicadas que iam contra os militares, eles colocavam receitas, receitas de bolos, receitas de comida, etc. Então, as pessoas já sabiam que naquele local deveria ter alguma notícia que feria, entre aspas, o governo militar do momento, naquele instante. Inclusive, antes da promulgação do ato institucional número 5, ele fez uma grande reportagem e nem, aliás, só saiu a manchete. Hoje saiu o ato institucional número 5, etc, etc, etc. E aí, toda a matéria que era a primeira página do jornal, se não me falha a memória, o estado de São Paulo, não me lembro exatamente do jornal, a primeira capa dele não foi publicada. Então, ele acompanhou todo esse processo, acompanhou a volta da democracia e foi um grande jornalista. Realmente, é com pesar que eu faço esse registro, porque foi um grande profissional, que fez uma grande escola para os jovens e veteranos já jornalistas brasileiros. porque ele trabalhou com jornalista mais de 60 anos, mais de 60 anos. Nossa homenagem é o grande Alberto Diniz, que apresentou muitos programas de televisão, inclusive na TV Cultura de São Paulo. Marcos Barcelos, agora... Ele foi o primeiro cara, eu acho que ele foi o primeiro cara que teve coragem de criticar a imprensa, né? O observatório da imprensa. O observatório da imprensa era crítico da imprensa, ele questionava algumas coisas da imprensa. Claro que tem coisa que foi escrachada, hoje em dia, muita gente, né? Mas ele foi inovador nisso. Ele trouxe um senso crítico para a própria imprensa, o que parecia ser improvável. A destruição da língua portuguesa. É, e todo mundo criticava a imprensa, mas a imprensa não levava a sério. Mas ele, como jornalista, e com o nome que ele tinha, o conceito e a história dele como jornalista, ele criticando a imprensa, as pessoas passaram a dar atenção. Foi muito interessante o trabalho dele nesse sentido. E é absolutamente inovador, né? Corta na carma, né? Corta na carma, né? Olha, a Sandrinha Poleto voltou a assistir o nosso programa. Obrigado, Sandrinha. É, não é pra ti, quero te dizer. Não sei quem falou que gosta, não sei de quem e tal, e ela disse assim, já eu amo todos. E esse formato enxutinho tá muito bom, Sandrinha Poleto. A Sandrinha dá bem assanhadinho. Querendo causar o desemprego, querendo causar o desemprego. Nossos colegas todos, mas são só de férias, são só de férias, estão voltando. É, isso aí. Isso aí, Mário, e os aniversariantes? Vamos falar no primeiro aniversariante, uma das maiores figuras da música do mundo. Falou de Richard Wagner. Estaria de aniversário de hoje esse homem que criou óperas maravilhosas em alemão, em alemão, Tristão e Isolda, que eu falava do folclore, do folclore galês, do folclore da Irlanda, do folclore do país de Gales e toda aquela região. Ele tira esse folclore e cria Tristão e Isolda, que é uma história de amor em alemão, e inaugura Bayreuth na Alemanha, quando teve o seu primeiro teatro com mecenas e reis, etc., naquela época. Fez também Cavalgada das Valkírias, Riennes e outras tantas músicas. Esse que tá com... Não, ele era... Ele era mais denso que Beethoven. É. Aliás, ganhei, ganhei a nona sinfonia de Beethoven. Que presente. Ganhei a nona sinfonia de Beethoven. Bom, outro depois... Só pra encerrar, Cavalgada das Valkírias, o filme Apocalipse, não. Muito legal. Quando os helicópteros estão... Entrando na praia de Hong Poe. Entrando na praia de Hong Poe, os helicópteros, e o comandante, aquele malucão, não lembro o nome do ator que fez aquele comandante, manda colocar nos alto-falantes a Cavalgada das Valkírias. Sir Arthur Conan Doyle, né? O criador de... Sherlock Holmes. E o doutor... Watson. Porque ele era médico. Ele era médico também, né? Nossa homenagem a ele estaria de aniversário no dia de hoje. E ele... Esse eu sou fã de carteirinha, esse eu tiro o chapéu, sabe? Charles Nahur, completando hoje 92 anos de idade em plena atividade. A pleno, né, Mário? A pleno. Em plena atividade. Realmente uma das grandes figuras. Mário, nosso telespectador, Tomás Henrique Marques do Carmo, também está... Eu não sei. Dá licença? Eu só tratando mal. Também está de aniversário hoje, Mário Marcelo. Um abraço pra ele, então. Pior é para os que reclamam aqui que tu diz duas frases diferentes. É, mas não pode, Gustavo Vitorino. É, pois é, agora. Ele escreveu. A mesma frase, eu escrevi aqui. Tá escrito, tá escrito. O Gustavo está uma semana suspensa. Não, mas eu pedi pra ele não fazer mais. Ele disse que tu disse não é o que tu disse. Tá aqui a frase escrita. Que estava certa. Tá aqui a frase escrita. Ele não vai mais fazer. O Gustavo não vai mais fazer a frase. O ator americano. Tá fora? O Gustavo está fora. Seu Tomás Henrique, que está fazendo 78 anos. E manda um beijo também pra avó, na avó, Nilza Maria, que tem 78, 2 anos. O Tomás Henrique está fazendo aniversário. Paul Winfield, um ator americano que fez alguns filmes B, não foi um extraordinário sucesso, mas que seria um dos filmes com os grandes protagonistas, sem os co. E, finalmente, a Naomi Campbell, que está completando hoje 48 anos de idade. Esta, sim, é um modelo maravilhosa, né? É um belo exemplar da espécie. 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 Acho que aí... Já viu? Doutor Vitoriano, Fala. Queria te fazer uma pergunta seguinte. Foi educado. Foi. Exemplar da espécie. Estêvão me disse que o grande remédio para muitas doenças, inclusive da minha, filho dele, e ele importou canabiasol. Eu tenho perguntado para mim dos meus médicos, parentes meus que são médicos, eles dizem que não tem uma comprovação científica. Que isso aí é uma cura. Sim, tu estava perguntando para o que você estava fazendo o remédio. Só faltava agora para o que você estava fazendo sabendo disso. Eu queria deixar que eu sou especialista em canabiasol. Falou sobre isso. E o Estevão importou o remédio. O remédio é caríssimo. Sim, e só pode importar... E o Piauí vai produzir o remédio agora. Ah, vai ser uma beleza. Caralho. Vai ter gente morando no Piauí. Não tem esse efeito. É um extrato. Mas o sujeito que disser que fica doidão com maconha está viajando. Não existe. Olha aqui, a Magda e bancada. avisa para o Marnic e os vereadores de Porto Alegre. Mas o que é que ele fale? Eu falei que o remédio é legal. Todo mundo... O assunto que você está misturando que você poderia ter encerrado ali. Olha, hoje conversando com o doutor Estevão e tal, eu descobri que tem... Eu sei que eu sou amigo dos televisivos todos os dias. Mas não tem nada que ver. Aí tu pergunta uma coisa de medicina. Ele já é metido. Ele já enrola. O Gustavo já foi convidado para andar naquele barco do Gustavo. O Gustavo teve no barco do Amor. Teve no barco do Amor. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui uma coisa que mandaram para o Gustavo Vitorino. Além de toda a beleza do mundo. Dois pontos. Obrigado. Não é para ti. É para ti, mas ouve até o final. Além de toda a beleza do mundo. Dois pontos. Abre aspas. Um amigo é uma alma em dois corpos. Cabe reverência, doutor Vitorino. Renda-se, pois sua alma já está ajoelhada. KKK Berta Pífero. Minha amiga querida. Foi a frase que Martins... Eu quis falar para ele, mas... Não, mas aí... Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Então, está bonito de ver o pessoal trabalhando lá, todo mundo terminando com aquelas águas paradas lá, toda a comunidade. Mas há alguns sintomas de que terão mais casos, porque algumas pessoas já estão com sintomas da doença, né? Aquela febre, aquela dor de cabeça. Então, as pessoas estão muito preocupadas. Vamos ficar atentos ao desenvolvimento disso, porque isso se propaga muito rápido. O escorpião amarelo também reapareceu em Porto Alegre, né? Apareceu em Porto Alegre. E ele é extremamente venenoso. E apareceu perto de onde que eu li? Foi no salão de uma universidade. No salão de uma universidade. Da URGS. Ali na Sabimento Leite. Foi exatamente ali. É, reapareceu ali. E esse escorpião amarelo é extremamente venenoso, né? Ele é fortíssimo. Tem que ficar atento, né? Boa noite, bancada. Tenho me esperado no estimado Marni pelo gosto da leitura. Estou lendo Aforismo para a Sabedoria de Vida Schopenhauer. Se ele choca. Estou apaixonado pelo livro. Abraço a todos da bancada, Diego Souza. Arthur Schopenhauer, que falava a respeito... E que, aliás, fez um gol... Eita, a igreja faz isso. Olha aqui, ó. Não, vamos lá. Brincadeira tem hora. É o humor dele. Brincadeira tem que o Mário que está falando, gente. Ah, não. Arthur Schopenhauer disse o seguinte. Genialidade, eu já falei dez vezes, genialidade está naquelas pessoas que veem aquilo que os outros não veem. É? Eu tenho visto isso. Não, o senhor vê porque o senhor fica procurando. E porque tu inventa também muito, né? E que o Diego Souza fez o gol da vitória de São Paulo contra o Santos. Isso também é verdade. O Marni, quando falou sobre os vereadores, a Adriana Catarina Magalhães diz assim. Avisa pro Marni que os vereadores de Porto Alegre nunca vão fazer nada voluntário e ganham bem e gastam bem até os tubos com verba para tudo. Isso me fez lembrar que boa parte desses vereadores lutaram para retirar a aposentadoria vitalícia dos governadores, o que eu sou contra, posto que foram governadores de um Estado. Ou seja, são oportunistas. querem vender a ideia que querem menos e pegam mais oportunistas. Hoje aí eu já não concordo com a dona Adriana. Eu acho que eu sou contra... Pode até ter, mas não faz sentido. Marida, se você vê os projetos... A revista. Você rola de rir. Tem cada projeto na Câmara de Vereadores que eu não consigo imaginar como é que alguém que recebeu um voto das pessoas para gerir, para lutar pela cidade... Não tem que inventar. Não, tem proposta assim. Bom, tem uma proposta que quer obrigar as pessoas de Porto Alegre a adotar um cachorro. Isso faz tempo que tem. Sabe-se que essa discussão de remunerar... E aquela do Sal? Ah, fala da nossa amiga. Da Sofia. Da amiga do Chico. A Sofia. Fala lá. A do Sal, a do Sal. Não, a do Sal. Os caras rupindo. Só um pouquinho, o telespectador não sabe o que nós estamos falando. A vereadora Sofia Cavedon, que é a autora desse projeto e que participou um tempo atrás aí na nossa bancada também como comentarista. Ela está fazendo falta de não ter que judiar aqui. A gente não tem a quem torturara. Torturara. Torturado sou eu. É, mas tu é um sorro manso, né? Em verde parece o Grilo falando isso. Eu não posso botar verde. E esse casaco dele, o que que é? Magda, falando em verde, não aguento mais ler mensagem aqui de gente perguntando pelo seu colete. Onde compra, de quem é, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem 187 mensagens aqui perguntando isso. Parece uma batinha. Ela vai responder uma vez só para todo mundo. Esse meu colete não é desse ano, mas deve ter esse ano. É das lojas Renner, lá que eu comprei. Pronto, não é desse ano, mas renovou o IPTU, IPVA, tudo em 2018. Isso quer dizer que talento e competência para se vestir não está necessariamente no bolso, mas na criatividade. Não, é que as pessoas não sabem de onde é dar. E nessa esteira, o seu Francisco aqui está dizendo, pô, eu conheço essa jaqueta do Vitorino do ano passado. Foi atrasado, né? Isso, eu quero dizer para o senhor que essa jaqueta, parece que ele foi no batizado. O senhor vai ver ainda há muitos anos essa jaqueta, porque essa jaqueta aqui era o meu uniforme de trabalho na Washburn International em Chicago. What? Exatamente, eu fui visitar agora os meus amigos lá. Então, assim, essa aqui faz parte da minha história, da minha vida, e eu gosto, acho bonito, acho bacana e vou usar por muitos anos aí. Olha, senhor Margui, meu avô de quem muito me honra, Eugênio Rigon, cala a boca, exerceu o cargo de forma suprema, deve ser, ele suprimiu algumas letras, em Jaguari, no Rio Grande do Sul, em 1947, Paulo Rigon, de Porto Alegre. Eu queria trazer, é difícil trazer um pouco sério, mas é em cima do que o Mário estava dizendo, se discute muito em clube de futebol também, se aqueles que dirigem os clubes deveriam ser remunerados ou não. A discussão para as duas teses é exatamente quando se diz que deve remunerar exatamente para que ele possa atuar o tempo inteiro para o clube, e ao mesmo tempo, por outro lado, se tu não remunerares, tu fará com que só pessoas ricas e abastadas vão exercer aquela atividade. Então, essa discussão, Maria, eu trago ela para a tua discussão, porque é exatamente isso, se nós exigirmos, se nós não dermos pelo menos uma pequena contraprestação, as pessoas não poderão, e nós transformaremos aquilo em uma atividade elitista que só poderão fazer os que tenham muito dinheiro. Não, mas eu discordo disso, totalmente discordo disso, é um trabalho voluntário, é um trabalho, é meio expediente, três horas por dia para ajudar a sociedade. Você acha que uma cidadezinha do interior pode pagar três mil, quatro mil reais? Não, não paga isso. Ah, para. Olha aqui, deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Você quase morreu de rir. Não, mas eu quase morri de rir, porque eu vou ter que ler, vou ter que ler, não adianta mesmo que eu não queira. Fala, galera amada, nesse oba-oba de requerer união estável para qualquer relação, nos perguntamos, o que será que o Vitorino vai fazer com o Mário, ouve-se ver? Eu desculpo. Mas se a coordenadora, se a coordenadora... Você vai ser maravilhoso. A coordenadora terminou o programa. O que é que tu vai fazer? Mas assim, eu adoro... O Mário é o amigo do Mário, aquele normal. Que nós passamos por mal educados ontem. Nós passamos... Mas eu posso rir agora, porque eu estou rindo da minha própria pessoa. Um beijo. terminamos o nosso programa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Talvez o Gustavo Vitorino responda o que é que ele vai fazer com o Mário. Beijo. 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 Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati. Tchau. E aí